Cantora Gospel, Cristiane Fer, morre de Covid-19. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Você está no canal Aeromotocar. Aqui você encontra vídeos diversos, motovlog, carvlog, notícias, músicas e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A cantora e compositora gospel, Cristiane Ferreira de Souza, de 51 anos de idade, conhecida como Cristiane Fer, morreu em decorrência da Covid-19 em Juiz de Fora, nesta sexta-feira, dia 11 de junho. Cristiane emplacou vários sucessos nacionais no meio gospel e coleciona parcerias em mais de 20 anos de carreira. Cristiane estava internada com Covid-19 desde o início deste mês. Sua mãe também está infectada pelo novo coronavírus e permanece no hospital em tratamento. Desde 2019, a cantora também exercia a profissão de fisioterapeuta. Cristiane nasceu no Rio de Janeiro, mas morava em Juiz de Fora, onde começou a cantar aos 13 anos, nas igrejas. Entre os vários álbuns gravados, Cristiane Ferreira tem sucessos nacionais como Restaura Minha Vida, Deus Fiel, Poder de Deus e Deus Está Aqui. Como autora, tem parceria como a de Sérgio Marques na música O Sonho Não Acabou, na voz de Gisele Nascimento. Ela também foi indicada como cantora revelação pelo troféu Promessas em 2013. Nos últimos anos, ela sofria de depressão e fazia tratamento com terapia e medicamentos. Em dezembro do ano passado, em poste na rede social durante a pandemia, Cristiane admitiu que tomava os medicamentos Ivermectina, Azitromicina e Hidroxicloroquina como forma de prevenção à Covid-19. O poste era de uma campanha que forçava as prefeituras a usar e distribuir esses medicamentos. Quanto à eficácia desse tipo de tratamento em depoimento à CPI da Covid-19 nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu não haver evidência científica de que a hidroxicloroquina e a Ivermectina funcionem para tratar a Covid-19. Comunicamos o falecimento da cantora gospel Cristiane Ferreira. Legenda Adriana Zanotto